Antes de mais nada, eu sei que tem gente gravando, mas essa cantada estava no papel do bombom sonho de balsa. Serenata de amor! Opa, desculpa, senhora. Tá ligando, Dano. Tá dando um frenético aí. A noção. Dani, não te quero dar um dia. Caralho! Estou no plato! 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 Não, momentos 105 absurdos para ouvir e amar. Dani, não te quero dar um dia, não te quero dar um ano. Te quero toda a vida porque te amo. Pegueu! 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 Que magavilha! 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 E aí que magavilha! EnCOM